Eu tentei, não consegui Eu tentei, não consegui Agora estou aqui Tudo que passou, poeira se tornou E a cada eu te amo Foi o meu engano Eu já sei O que é sofrer Por você me apaixonei E escorreguei Pelas ruas que passei E as pessoas que encontrei Você foi uma delas que jamais esquecerei Eu tentei, não consegui Te perdi Agora estou aqui Tudo que passou, poeira se tornou E a cada eu te amo Foi o meu engano E esses olhos Que foram tão meus Triste é saber Que ninguém pode viver de ilusão Ah, leva essa solidão de mim Essa tristeza sem fim Teus abraços precisam vivos O timbre da sua voz Atraiu minha audição Ao tocar de nossos lábios Descobriu uma paixão Tchau 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 Tchau